Pois é, estou aqui nos nossos estúdios, aqui quase aquela central globo de produções, com ele mais uma vez, Psythi Mota, o cara mais retado da Bahia toda. Psythi, você está encerrando a segunda temporada do Por Umas e Outras. É, a gente começa a encerrar agora, preparando para poder estrear o próximo, que é Psythicologia só para drogados. Um espetáculo que fala da relação de drogas, enquanto lícita e ilícita, essas drogas que são comercializadas na farmácia, e que você toma para tirar uma dor de cabeça e acaba amargando a língua, e a mãe diz, é a febre que está passando, mas não sabe que o remédio atinge um rinho, um fígado. Teve um efeito colateral. Um efeito colateral, a ideia é essa mesmo, e desmistificar mesmo, de onde qual é a origem, de onde é que veio. É um humor para esse tema tão... É, porque quando eu vejo aquela moça em drogas, aí tem uma lista no meio, não use, pare, são cinco, um, dois, três, quatro, cinco. Quais são? Álcool, açúcar, sal, maconha, cocaína... Está faltando mais um monte aí, né? É, então está faltando, né? Está faltando os alopáticos, que nunca são incluídos, nunca são inclusos, né? Essa é a taja preta, essa é a taja vermelha, essa é a taja azul, né? Tem os remédios de verme, né? Tem a Neuza, né? Tem a Neuza. Tem a Neuza, é. Aí você tem o amor também, uma droga. É verdade. É, o amor é droga. É, você tem... Aí você vai por aí, você vai, tem casamento que é droga, parente, que é outra droga. Tem também. Tem, que parente é assim, parente ele está duro, aí faz, pô, velho, me presta cem real aí. Aí você, rapaz, eu não tenho, opa, assim que eu recebi o dia cinco, eu lhe pago. Aí dia cinco você faz, velho, meu dinheiro. Ele diz, você está me cobrando, né? Acaba a amizade. Eu não acredito nisso não, velho, que cara é isso. Aí fica zangado. Não, mas o cara fica zangado, né? Então eu falo sobre isso. Falo sobre a CLT também, que é outro tipo de droga, que é a única lei que... Eu não sou contra ela, não. Eu fico puto que ela não é a favor nem do empregado, nem do patrão. Ela é a favor da nação. É. É. Então é outra droga. Então eu vou falando por aí, a gente vai brincando com isso. E com alguns personagens, né? Esse show já veio ao Lauro de Freitas na primeira temporada. Veio. Não é isso? Casa cheia. Graças a Deus. Nós fomos lá. É, graças a Deus. Ele foi lá, casa cheia. E agora volta, já teve semana passada, sabe? Tive, tive. E do período bem conturbado, que é esse período de carnaval, é o período de festa, é final de ano, a galera tá, né? Todo mundo no clima. O ano começou ainda? O ano começou ainda. Parece que dá até endividado. A gente fez a primeira semana e nós fizemos a segunda... Vamos fazer a segunda semana agora. Agora, sábado e domingo. Sábado e domingo, às 20 horas. Vocês são nossos convidados, porque você sabe como é que é. Todo mundo é convidado. Todo mundo. É R$30,00 a inteira. R$25,00 a casadinha. R$30,00 a inteira. R$15,00 a meia. E a casadinha, R$25,00. Aí, não tem porquê. É, é. Não vai dar risada e conhecer. Quem não conheceu, quem não assistiu o espetáculo a primeira vez, vai lá pra conhecer. Quem assistiu primeiro, volta pro cinema. Tem piada nova. É diferente. É diferente. O espetáculo nunca é igual, né? A gente tem que pegar história nova. Você usa até o público ali pra dar uma interagida. Só não mexe com o gordinho nem careca, que aí eu acho sacanagem. O gordinho ainda bem, se não mexe. Graças a Deus. Os gordinhos é sacanagem. Eu acho também que mexer com o gordinho é algo... É, é. Tem coisas que eu acho que mexer com o gordinho com o corno, com essas coisas meio... É, o corno também não. Ela não tem culpa, às vezes ele não tem culpa. Agora que tem uns 7.40 aí na rua, eu acho que eu vou de corno. Nem a famosa alva, parceira. Muito bem, Piscite. Queria que você convidasse agora quem assiste a... É onde você começa a minha agenda de carnaval aí, por exemplo. Ah, você tem a agenda de carnaval? Tem, tem. Você não vai tirar folga não, vê que você está com sono, já está cansado. Não, que nada, a agenda de carnaval. É mesmo? É, começa aí. Muito bem, quem está em Lauro de Freitas, sábado e domingo, lá no Cintiato, no Cinecidade, pode ficar tranquilo, no Cinecidade, sábado e domingo não tem onde estacionar o carro. Tem, tranquilo, tem segurança, tem polícia na frente, graças a Deus. Muito bem, mas o pessoal que está se preparando para o carnaval... Vamos lá por dia. Bora, quinta-feira de carnaval que já é semana que vem. Quinta-feira de carnaval, vou estar no camarote lá da central. Central do carnaval? Isso. Muito bem. Vá. Sexta-feira? Sexta-feira eu vou para o camarote de Gil. Pô, maravilha. É, vá. Meu aniversário, sábado. Sábado é seu aniversário? Seu fevereiro. Pronto, vou sair atrás de Moral Moreira. Domingo? Domingo eu vou estar com o Ivete. É mesmo? É, é, com o Ivete. Segunda-feira? Cláudia Leite. Tudo isso, trabalhando? Tudo trabalhando. Terça-feira? Vrau. Quarta-feira? Catar latinha para pagar o carnaval. Então está aí, tem piscina de moto para todo mundo. O Ricardo vai ver aí. Depois do carnaval a gente conversa. Tem piscina de moto para todo mundo. Carnaval todo. Carnaval todo. Depois disso a gente vai trazer aqui para a gente gravar algumas coisas. Vamos gravar. Vamos sim. Como é que está mais um filme? Mais um filme está bem, graças a Deus. Os meninos agora estão mudando o foco, mais um pouco da internet. Eles estão emigrando para produzir conteúdo para cinema, para essas coisas. Boa, bacana. A gente vai estrear um novo projeto chamado De Cabeça. A gente vai fazer uma miscelânea. Tem que trazer todo mundo aqui também. Trazer, vamos trazer sim. Eu me comprometo em trazer a galera toda aqui para fazer alguma coisa. Por isso, com a LFTV. Pô, massa. E vocês são os nossos convidadíssimos. A próxima... Quando a gente for filmar aqui, vocês são convidados para fazer o make-off. Fechado? Fechado. Eu vou levar o Fusca ainda para você gravar. Eu conheci o Fusca no Aitinho. Ah, já não vinha. Gente, saiu o convite. E de Fusca Antigo você só pega as revoltadas. Só capô de Fusca. É, é. Sabe o que é carro do baiano é Fusca? Você me contou. É por isso que eu fiz a piada. Faça aí. Tá no capô, que o capô é bonito. É capô. Gente, tá refeito o convite. Piscite Mota por 11 Outras na segunda temporada em Lauro de Freitas. Sim, teatro. 8 horas. Sábado, 8 horas. Domingo, 30 inteira, 25 casadinhas, 15 a meia. Não tem desculpa. É, tá de crise. O convite é assim agora. Senhoras e senhores, gratidão ao LFTV por me receber mais uma vez sempre. Essa casa mensalha de praças abertas. E dizer pra vocês o seguinte, a casa é nossa e quem ri, Deus perdoa. Venham rir com as bagaceiras de Lauro de Freitas. Miau. Aia. Aia.